Vamos falar sobre o UpBG, o UpBG, o UpBG, mas para os jovens que estão iniciando nessa área agora, uma palinha sobre o que é e como que esse software funciona. Primeiro, o UpBG, o UpBG, ele nasceu do Blender, ou melhor dizendo, o Blender 3D. O Blender, ele foi desenvolvido pela Blender Foundation, para animação, modelagem, texturização, composição, renderização e edição de vídeo, incluindo a Game Engine. Se você pegar o nome Blender e traduzir do inglês para o português, significa liquidificador. Daí que vem essa mistura de animação, renderização, texturização, edição de vídeo, etc. Agora, se você pegar o nome UpBG ou UpBG e traduzir a primeira palavra Up ou Up, significa cima ou para cima. Já o BGE, significa Blender Game Engine. Então, vai ficar assim, Up, Blender Game Engine, UpBG, UpBG, certo? Mas, de acordo com a Wikipédia, o UpBG foi descontinuado. Só que tem um porém, cara, os caras esqueceram de atualizar a página. Porque o UpBG ainda ganha atualização, ainda está sendo desenvolvido. Pelo cara chamado Tristan Porturi, se não me engano, esse cara é francês, era da França. E ele deu início ao desenvolvimento com alguns amigos, em setembro de 2015, em uma filial independente com o objetivo de limpar e melhorar o código oficial do Blender Game Engine, ou seja, o BGE normal. Experimentando novos recursos, implementando recursos esquecidos pela BGE. Por que será que o UpBG não se destaca entre outras Engines, como por exemplo, a Real Engine, a Cry Engine, a Unity ou Construct, entre outras Engines que estão na frente? Bem, para explicar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre o ciclo da abundância. É o seguinte, o ciclo da abundância, ele tem dois lados, o doar e o receber. Você pode doar para alguém que precisa, que chama-se caridade, ou você pode doar para alguém que não precisa, que é chamado de generosidade. O doar é metade do ciclo. O ciclo não roda apenas com a metade. Qual a diferença entre caridade e generosidade? Se eu dou um dinheiro para alguém e essa pessoa está precisada, eu acabei de fazer um ato de caridade. Agora, por exemplo, se você comprar uma meia e levar de presente para o seu amigo que está fazendo aniversário hoje, você não fez uma caridade. Seu amigo poderia simplesmente ir lá na loja e comprar a mesma meia que você ia dar de presente para ele. Então, você não fez um ato de caridade. Você foi generoso. Agora, se você praticar só caridade, você está enviando a seguinte mensagem para o seu subconsciente. No mundo, só ganha quem precisa. Eu vou ficar precisado para ganhar. Faz sentido o que eu estou falando? Se você praticar também só generosidade, você está enviando a seguinte mensagem para o mundo. Quem mesmo, quem não precisa, ganha. Eu necessito ficar precisado para ganhar? Então, esse ciclo aí tem dois lados. Doar e receber. E tem pessoas que não aceitam nada dos outros. Você já viu isso? Tem pessoas que fazem favor para os outros, mas não aceitam favor de ninguém. E isso tem um nome. Qual é o nome? São pessoas soberbas. O que é a soberba? É você achar que não precisa de ninguém. As pessoas que precisam de você. Então, essa pessoa não tem problema no lado de doar. Mas sim, tem problema no lado de receber. Mas se o ciclo é metade doar e receber... Agora eu vou te explicar toda a recessão do mundo. O que é uma recessão? É quando o doador para de doar e o recebidor para de receber. Aí entra em recessão. O que é sair da recessão? É quando o doador começa a doar e o recebidor começa a receber. Receber e doar, doar e receber. Aí sai da recessão. Eu posso explicar a economia mundial baseada nesse ciclo da mudança. Então, eu tenho quatro situações básicas na vida. Tem as pessoas que têm o problema em doar, mas tem facilidade em receber. E essas pessoas são pessoas, como é que eu posso falar? Egoístas, por assim dizer. Elas têm habilidade em receber, mas não querem doar. Venha a nós o vosso reino que nada. Tem pessoas que têm dificuldade tanto em doar quanto em receber. São pessoas estéreas. Elas têm dificuldade em doar e dificuldade em receber. Agora, tem pessoas que têm facilidade em doar, mas dificuldade em receber. E falamos que são pessoas soberbas. E finalmente temos uma pequena população do mundo que tem tanta habilidade em doar quanto a habilidade em receber. Que são pessoas prósperas. São pessoas que conhecem o caminho das pedras. Uma pessoa próspera, se você tirar a riqueza dela, ela manifesta de novo. Porque ela conhece o caminho. Já uma pessoa só rica, que herdou, por exemplo, uma herança. Se você for lá e tirar o dinheiro dela, e ela for só rica e não próspera. Ela não consegue manifestar esse dinheiro de volta. Por quê? O que aconteceu com ela foi o seguinte. Ela tem riqueza, mas ela não tem prosperidade. Prosperidade é algo mais complexo do que riqueza. Vamos falar sobre o Blender, Game Engine ou BG. Eu vou utilizar o termo preconceito, que eu acho que se enquadra mais nesse perfil. Ou mitos. Os mitos do Blender, Game Engine. Ou os mitos do UpBG. Porque eu vejo que tem uma porrada de preconceito sobre essa engine. Tem uma série, cara. Eu acredito que ela deveria ser feita uma análise mais profunda sobre essa engine. Sabe aquele exame crítico? Você pega e fatia o programa em pedacinho, em pedacinho. E juntar tudo e depois chegar a uma conclusão. Cara, é isso aqui, ó. É isso aqui, isso aqui é análise feita. Certo? Porque essa engine é muito subestimada, cara. Eu vejo... Essa engine é muito subestimada, cara. Eu vejo tanto pelo pessoal que utiliza outras engines, como também, como pessoal que utiliza a própria engine, cara. E mete o pau nela, cara. Fala mal, não sei o que. Ela foi feita no Mineirinho, é limitado e continua usando. Mas usa porque sabe que a engine tem potencial, cara. Eu acho que deveria ser feito uma análise não só no Blender, mas pra qualquer outra engine, velho. Pode ser por Unity, por RPG Maker, qualquer outra engine, cara. Não só pegar um assunto ali específico. Ah, essa engine aqui, ela não faz animação. Então ela não funciona. É um lixo. É, eu não exposto pra mobile, pra celular. Então não presta. Pra mim não serve. Calma lá, cara. Fazer uma análise bem mais de perto, uma análise mais profunda. Quais que são os problemas? Quais que são os bugs? Quais que são as soluções pra resolver esses bugs? Eu vou te fazer aqui, pelo menos cinco perguntas. Primeiro, qual que é o problema? Qual que é o problema? Parece meio tolo. Mas uma das maiores dificuldades é você conseguir definir precisamente qual que é o problema. Por exemplo. Vamos supor que meu PC travou. Sem do nada. Tá acessando ali, mexendo, teclando ali, jogando. De repente travou. Aí eu vou lá e reinicio o meu PC. Provavelmente pode resolver. No entanto, se meu PC travar frequentemente, cara, isso vai ser um transtorno. Eu posso até perder o serviço por isso. Posso até perder o meu emprego por isso. E aí? Eu vou ter que reiniciar de novo, de novo, de novo, de novo. Cara, toda hora eu vou ter que ficar reiniciando. E aí vai chegar uma hora que eu vou ser obrigada a procurar as causas do problema. Certo. Problemas são óbvios. E a resposta vem por si só. Outros não. São sutis. E a resposta vai estar onde? Jamais eu esperaria que estivesse. A definição exata do problema é o primeiro importante passo da solução dele. Por quê? Problema definido, 50% resolvido. Segundo, quais são as causas do problema? A origem do problema, na imensa maioria das vezes, tem poucas causas. Vou variar a vez envolvida. Porém, nesse momento, você ainda não sabe as causas, certo? Praticamente tudo é possível. Mas você pode começar a fazer uma análise dentro de todo o conhecimento que você já tenha adquirido. Quais são as hipóteses? Quais são as possíveis causadores do problema? Se seu PC está travando, quais são as possíveis causas? Vírus, será que são vírus? O Windows está com problema? Algum programa que foi instalado incorretamente? Sujeira provocando, mau contato, onde? Fonte de energia, onde? Memória, HD, placa-mãe, processador. Agora pense, relacione tudo o que você pode imaginar, ou que você possa inferir dos raciocínios que você tem. As coisas que poderiam dar errado. Terceiro, quais são as possíveis soluções para o problema? A causa do problema pode trazer em si mesma qual será a solução ou não? Bem, pode ser apenas uma pista, né? O fato de você saber que a causa de uma dor de estômago, por exemplo, é gastrite, não significa que você saberá tratá-la. Você vai marcar, por exemplo, uma consulta em um médico, vai procurar respostas na internet, vai perguntar para os amigos que já tiveram também dor de estômago, ou todas as coisas juntas. Bem, mas com base nas hipóteses que você levantou na pergunta anterior, você terá em mãos também uma lista de possíveis soluções para trabalhar sobre o assunto. Quarto, qual é a melhor solução? Dentre todas as soluções que você levantou ser impossível na pergunta anterior, qual é a melhor solução? Se a melhor solução for aplicável, ótimo, aplique-as. E o problema será resolvido. Mas nem sempre é assim, lógico. Às vezes a melhor solução não é possível de ser adotada no momento. Se você está na estrada, por exemplo, e o seu carro parar, você não vai ter peças para fazer a reposição. Nem ferramentas adequadas. Então, a melhor solução nesse momento talvez seja um guincho para trazer você e o carro de volta para a cidade. Bem, aplique sempre a melhor solução para o momento, mesmo que não resolva o problema em si. Pode até garantir que as coisas continuem operando até a solução adequada poder ser aplicada. Se você tem dois bancos de dados e, de repente, um deles pifa, transfira os dados para o outro. Ele vai operando, só que meio que capenga ali, devagar. Mas ele não para. Você reinicia o banco de dados de hora em hora. Não é a solução. Mas pode ser uma saída até o técnico chegar ao local. A expressão em inglês que define isso é walker rush, que significa contorno, solução, paliativa. Ou seja, você contorna o problema e mantém a coisa funcionando até poder resolver. Tem uma expressão que é bem interessante, que eu acho que vocês conhecem, só que em inglês definiria isso é walker rush, que significa contorno, gambiar, solução, paliativa. Ou seja, você contorna o problema e mantém a coisa funcionando até poder resolver de vez. E quinta, o que podemos fazer de forma que esse problema não volte a ocorrer novamente. Então, depois do problema resolvido, é hora de analisar o que pode ser feito para melhorar o elemento que deu problema, ou o sistema a qual ele pertence. Embora já saibamos de antemão que novas soluções, potencialmente criarão novos problemas. Esses serão novos. Estarão em um novo patamar e teremos evoluído com a experiência. Lógico. Agora, por outro lado, os problemas mal resolvidos nos perpetuam no degrau atual, impedindo a maioria e, obviamente, dos responsáveis por ele. Se o problema for complexo, deve ser discutido em grupo, porque cada um olhará o problema sobre um ângulo diferente. Das reuniões de experiência de cada um, a solução surgirá bem mais facilmente. Tenha em mente sempre a equipe, um time. Reúnam-se, discutam, ventilem-se as ideias. Mas, cara, nada vem do além. Tudo vem com trabalho, atenção e dedicação mesmo. Problemas existem. A questão é qual vai ser a sua postura em relação a esses problemas. Cara, essa frase foi de um cara chamado Edson, um dia que estava nos estressados, resolvendo problemas com impressores fiscais. Toda vez que surgem problemas de difícil solução, eu me lembro dela. Da mesma forma que me lembro dessa metodologia de cinco etapas. Ao invés de perder as estribeiras, procuro respirar, me acalmar e analisar quais são as abordagens possíveis para a situação. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram as cinco etapas de como resolver possíveis problemas. Voltando ao termo que eu tinha utilizado sobre preconceitos ou mitos. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada um deles e começar a destrinchar cada um. Como se fosse um bolo ali. Vamos cortar esse bolo em pedaços. Como se fosse uma pizza. Vamos pegar fatia por fatia e falar sobre cada uma dessas fatias. Beleza? Vamos começar por limitação. Só que é o seguinte. Eu precisaria saber em qual sentido que essa ferramenta é limitada. Que o Blending Game Engine é limitada. Tem várias especificações para isso, né, cara? Por exemplo. Esse motor gráfico, ele tem uma versão limitada. Que você usa ela e chega em uma versão demo. E depois você tem que pagar para tirar a limitação. Não dá nem para falar quase sobre isso, cara. Porque é preciso saber definitivamente o problema. Como eu tinha citado nas cinco etapas. Limitação em que o escopo do grande só dá para criar jogos grandes. Quer dizer, só dá para criar jogos pequenos. Não dá para criar jogos grandes. Limitação em que quando o cenário fica grande ali. Chega uma limitação. Atinge o limite máximo ali da memória RAM. Eu precisaria saber exatamente a especificação sobre limitação. Alguns até conseguem falar. Por exemplo. Temos que falar. Os logic brinks é limitado. E aí quem está mais tempo nessa área fala. Talvez seja. Então. Nós recomendamos você utilizar Python. Script Python. No caso das outras engines. Como por exemplo. A Wheel Engine 4. Que tem o famoso Blueprints. Esses Blueprints. Ele é muito semelhante aos nodes do Blaine. Como é que funciona esses Blueprints? Você tem dois painel ali. Primeiro. Você tem um painel. Que contém uma entrada. O segundo painel. Contém uma saída. Você quer. Você quer fazer. Três cores. Por exemplo. Ou melhor. Uma cor só. Você tem. O painel. Que contém uma cor. Amarela. E o segundo painel. Contém a cor vermelha. Então. Você pega. A saída desse painel. Você coloca ali. Uma corda. Ali. Um fio de energia. E liga no primeiro painel. Com a cor amarela. E leva. Leva até esse fio. Até o segundo painel. Que contém uma entrada. E tem a cor vermelha. Você conectou. Você fez essa ligação. Do dois painel. Vai gerar. A terceira cor. Laranja. É assim que funciona. O blueprint. Nos nodes. É a mesma coisa. É um sistema de ligações. Nos logic. O brinches. Também dá para fazer essa ligação. Eles criaram. Esse novo sistema. De script visual. Com uma intenção. De redução. De tempo. De interação. Com os design programadores. Um exemplo. Prático aqui. Por exemplo. Se você quisesse mudar. A relação entre o dano e sua arma. E quanto tempo irá demorar. Para matar uma criatura. Você levaria alguns dias. No processo de interação. Pois você tem que gastar. Um monte. Um monte de tempo. Esperando para efetuar. Uma copilação do cenário. Talvez o que. Uns 15 minutos. 30 minutos. Ou mais. E depois jogar. Jogar. E chegar a um ponto. Que você quer testar. 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 Sair do jogo. Modificar. Copilar novamente. Por isso que eles fizeram. Esse novo sistema. O processo de interação. Diminui. Para 30 segundos. Em vez de 15 minutos. É mais ou menos isso. O novo sistema. De script. Já que no brand. Trabalha com Python. E lógico. Brinks. E na real engine 4. Trabalha com. C++. E blueprint. Se você quer fazer uma redução. Na real engine 4. Utilize blueprint. Se você quer fazer uma redução. No brand. Utilize. Python. Mas eu vou ressaltar aqui. Que o novo. O pbg. Também tem o mesmo. Sistema. Que eles implementaram. Que é o mesmo sistema. Que tem. Muito semelhante. Aos dos blueprint. Da real engine 4. Você quer fazer um pulo. Simples. O pulo duplo. Você utiliza. O blueprint. Lá. Você quer fazer um pulo. Simples. Um pulo duplo. Também. No novo motor. Do upbg. Você utiliza. Os logic nodes. Certo. Com essa nova atualização. É possível. Agora fazer isso. Beleza. Falamos sobre limitações. Agora iremos falar. A respeito. De otimizações. A maioria dos desenvolvedores. Sabe. Que a maioria das engines. Possui sistema de otimizações. Para os novatos. Que não sabem. Sim. Existe sistema. De otimizações. Nas engines. Beleza. E. Otimizações. Vai depender. De cada dev. De cada dev. De os desenvolvedores. Por exemplo. Qual o tipo de jogo. Que você está fazendo. É um jogo 2D. É um jogo 2D e meio. Ou é um jogo 3D. O jogo 2D e meio. Na verdade. É um jogo 3D. O que vai mudar ali. É a câmera. Mas enfim. É jogo 2D. Ou jogo 3D. Se você responder. Que é jogo 3D. Beleza. Esse jogo 3D. Que você está fazendo. É tipo um GTA. E um hot dogs. Você quer fazer esse jogo realista. Se sim. Vamos fazer uma análise. Desse seu jogo realista. Vamos pegar um elemento. Do cenário. Do seu game. Por exemplo. Uma árvore. Vamos pegar essa árvore. Primeiro. Vamos verificar. A quantidade. De polígonos. Que tem nessa árvore. Ela tem muitos polígonos. Ou não. A hora tá. Tem muitos polígonos. Mas eu não quero tirar os polígonos dela. Cara. Se eu fizer essa árvore. Vai ficar feia. Beleza. Então vamos utilizar o sistema de loads. Que as ferramentas disponibilizam. Como é que funciona esse sistema de loads. É o seguinte. Você está na câmera em terceiro e primeira pessoa. Você está perto da sua árvore. Você está a 3 metros da sua árvore. Aí você pega esse sistema de loads. E vai funcionar da seguinte forma. Ele vai pegar a sua árvore original. E vai multiplicar ela por 2 ou 3. Dependendo da engine. E vai te entregar árvores. High poly e low poly. Certo. Com menos polígono. Olha só. O que mudou. Calma aí. Você vai pegar e fazer esse sistema. E vai colocar essas duas árvores que a ferramenta te disponibilizou. Vai colocar na mesma posição da árvore original. E vai fazer uma medida para cada árvore. Você está a 3 metros da sua árvore. Você está enxergando a sua árvore. Toda linda lá. Com vários polígonos. Perfeito. Então você aplicou no primeiro modelo high poly. Uma distância de 10 metros. No segundo modelo. Uma distância de 50 metros. Quando você se afastar dessa árvore. E bater os 10 metros. O que vai aparecer é o high poly. O modelo high poly. Certo. Do low poly. Quando você bater a distância. Andar para trás. Mais para trás ainda. E bater os 50 metros. O low poly. Vai te entregar o modelo low poly. Certo. O que ele está fazendo. Ele está substituindo. A sua árvore original. Pelo modelo de low poly. De baixo. De polígonos baixo. Porque. Já que você está. Numa distância. Bem grande. Você não precisa visualizar. A árvore. Com os polígonos. Né. É aparecendo não. Com os polígonos. Tudo ali. Que está nas árvores. Perdão. Porque não faz sentido. Cara. Você está ali. 100 metros de distância. Da sua árvore. 200. 300. 500 metros de distância. Da sua árvore. E aquela árvore está lá no cenário. Causando baixa latência da GPU. Causando FPS baixo. Causando uma péssima otimização na sua máquina. Porque na vida real assim. Cara. Você está distante de uma árvore. Você não consegue enxergar o detalhe. Quando você se aproxima da árvore. Na vida real. Você consegue enxergar ali. As rachaduras. A textura da árvore. Os modelos. Detalhe da árvore. As folhas. Né. Quando você está longe da árvore. Para que você vai. Querer colocar uma árvore original. Se você não vai. Visualizar esses detalhes de perto. Não faz sentido o que eu estou falando. Beleza. Textura. Como que é essa textura. Da sua árvore. Certo. Nesse seu modelo de árvore. Quantas texturas vocês estão utilizando. Vocês estão utilizando também. Mapas normais. Ou não. Por exemplo. Normal map. Diffuse map. Specural map. Ou estão utilizando apenas uma textura. Ora time. Eu estou utilizando duas texturas. A textura normal da árvore. E a textura normal map. Certo. Agora eu vou te falar. Qual é o formato da sua textura. É png. É jpeg. É gif. Que isso faz diferença. Qual é a resolução das suas texturas. Você chegar para mim e falar. Ora time. Eu estou utilizando uma textura. 1024 por 720. Aí a gente fala. Cara. Como é que você quer a otimização desse jeito. Então para. Fazer essa otimização. Você tem que aprender a trabalhar com texturas. Múltiplos de 2. Quem é mais experiente nessa área. Já trabalha apenas com múltiplos de 2. Porque a sua GPU vai te agradecer. A sua placa de vidro trabalha com textura de múltiplos de 2. Bem mais facilmente. Certo. Então tem múltiplos de 2. Então tem múltiplos de 2. 64 por 64. 128 por 128. 512 por 512. 1024 por 1024. E faz diferença. Faz sim cara. Faz diferença. Vou voltar aqui na parte dos polígonos. Dos modelos. Por exemplo. Você. Está jogando um jogo de corrida. Desse for speed por exemplo. A sua placa de vídeo. Ela vai pegar um carro aí. Qualquer carro. Não importa. Vai pegar aquele carro. Aquele modelo de carro. O que é que ela vai fazer. Ela vai triangularizar. Cada face daquele modelo do seu veículo. Mas para que isso. Porque a GPU. Trabalha melhor. Com formas triangularizadas. Tanto é. Se você pegar. E modelar uma bola aí. No seu cenário. Seu modo de edição. Estiver esculpindo uma bola aí. E jogar aquela bola. Que você modelou. Dentro ali. Do jogo. Estiver já no executável. A sua GPU. Vai lá e pega aquela bola. E triangulariza. Aquelas manhas. Também na bola. Então se você quiser. Facilitar. O trabalho da. Sua placa de vídeo. Triangulariza. Seus modelos. No início ali. Ou melhor. No início não. Na fase final ali. Quando você estiver. Perto de exportar. Os mais fáceis ali. Que você conseguir. Triangularizar. Porque a sua placa de vídeo. Vai te agradecer. Cara. Acredite. Tanto é que ela. Triangulariza. Se não me engano. Ela triangulariza. Até as texturas. Eu não tenho mais o vídeo aqui. Mas. Ela faz isso. Por incrível que pareça. Tanto é que tem engine. Também que trabalha. Apenas com modelos. Triangularizados. Você quer um exemplo disso? Assim. Só ressaltando uma coisa. Caso você esteja. Criando um jogo 2D. Eu não recomendo. Você utilizar. Marpa normais. Nos jogos 2D. Não vai fazer muita diferença. Não. Que vai fazer muita diferença mesmo. Os mapas normais. Vai ser no jogo 3D. Tem um colega. Que ele estava fazendo o jogo. Com a textura cartoon. Aí eu falei. Cara. Tira esse normal map aí. Vamos fazer uma comparação aqui. Acredita. A diferença foi bem mínima. Cara. Ou seja. Ele estava apenas. Consumindo mais recursos. Ali da GPU. Entendeu? Coisando mais FPS. Diminuindo mais o FPS. Mas. Também acredito que. Pelo jogo ser 2D. Como é um jogo leve. Pode ser que também. Enfim. Mas é isso. Mas o que vai fazer. A diferença mesmo. É o jogo 3D. Mas você pode fazer uma comparação. Porque as vezes. Você começa a trabalhar. E vê um vídeo ali no YouTube. E o cara te mostra o normal map. Só que. Se você for fazer uma comparação. As vezes. A comparação não é tão grande. Seja surpreendente. Então. É isso. Limitação. Ou otimização. Agora. O Blender. Não foi feito. Para criar jogos. Concordo contigo. Nessa parte. Pode ser que. O desenvolvedor. Talvez. Queria mais. Uma ferramenta. Mais. Que poderia. Entreter ele. Ele está desenvolvendo ali. O Blender. Para animação. Talvez. Texturização. Ou renderização. E aí. Ele pensou. Cara. Quer saber. Eu vou fazer uma implementação. Aqui. Nesse Blender. Nesse programa. Vou colocar uma engine. Aqui. Para mim. Me entretem. Um pouco. Me entretem. Um pouco. Se divertir. E eu ficar só renderizando. Aqui. Animando. Moderno. É um pouquinho chato. Então. Vou criar esse. Essa engine. Aqui. Para. Passar tempo. E se eu tiver. Cabeça baixo. Não é triste. Eu posso. Me divertir. Jogando. Meus próprios games. Pode ser isso. Ou pode ser que não. Física. Hora. Time. A física dessa engine. É horrível. Cara. Como assim. Me explica. Esse seu horrível. Aí. Véi. Eu fiz o personagem. Ele saiu deslizando. Eu fiz o carro. Ele saiu voando. É o que? É um avião. Calma cara. Isso acontece com qualquer engine. Primeiro. Vamos fazer uma análise do seu carro. Certo? Seu carro avião. Você fez seu veículo. Com script. Python. Ou com logic. Brinks. Para fazer com logic. Brinks. As rodas. Precisa ter colisão. Para fazer com Python. Ela não precisa ter colisão. Estou falando do painel de física. Certo? O seu carro. Usa algum tipo de cápsula. Ou é apenas o veículo. E a carcaça. Porque o carro. Ele precisa de uma cápsula. Certo? A carcaça. Ela vai estar sem colisão. Já a cápsula do seu carro. Vai ter colisão. Beleza? A colisão vai ser corpo rígido. Verifica também. Se as coisas que estão parenteadas no seu carro. Tem colisão. Se estiver desativa. A única coisa que vai ter colisão ali. É a carcaça do seu carro. O resto não vai ter colisão. Beleza? Agora a física do seu personagem. Verifica se os seus bones e os ossos lá do seu personagem tem colisão. Se estiver desativa. Cria também uma cápsula para o seu personagem. Se não tiver cápsula. Desativa a cápsula do seu personagem. E deixe apenas a colisão na cápsula do personagem. Certo? A física do carro é corpo rígido. A física do personagem é kerlton. E está lá no painel de física. Tem uma física específica para personagem. Beleza? Se você utilizar outra física. Vai bugar. Vai travar. Porque já tem uma física específica para isso. Dá para usar a física de dynamic. Só que em alguns momentos pode dar um bug. Beleza? A física dynamic. Ou de barri. Starry. Trazendo o português. Dinâmico. Corpo rígido. Ou estática. Certo? É... Vamos pegar uma bola de futebol. Você aplica a física dynamic. A física dinâmica. Coloca essa bola de futebol. Lá em cima da rampa. E solta ela. Larga ela. E veja o que acontece. Ela vai... Deslizar. Quando bater na parede. Lá vai ficar. O que você esperava. Que ela... Deslizasse. Girasse. Batesse na parede. E voltasse. E ricasse. Só que isso não vai acontecer com a física dinâmica. Para que isso ocorra. Você tem que aplicar a física. De corpo rígido. Ou... Widbar. Certo? Aí você aplicou a física de corpo rígido. Pegou a mesma bola de futebol. Colocou ela na rampa. Solta ela. Larga ela. Deixa ela ir. Aí sim. Ela vai girar. Vai deslizar. Vai bater na parede. Vai voltar. E talvez. Se possível. Quicar. Certo? Agora. Se você fosse construir um muro. Qual tipo de física que você aplicaria. Corpo rígido. Ou. A dinâmica. Nenhuma das duas. Você tem que aplicar a física estática. A não ser que a sua parede desmorone. A não ser que você queira que a sua parede quebre. Aí você aplica. Uma das duas físicas. Beleza? Então na hora de criar sua física. Seja mais criativo. Cara. Para o seu personagem não sair deslizando. Capotando. Para o seu carro não sair voando. Igual um avião. Igual uma jata. Igual o gato mais ajato do mundo. Certo? Para depois. Seu jogo não bugar. Não travar. Beleza? Então. Se você fosse consertar o telhado de sua casa. Você consertaria no dia ensolarado. Ou no dia chuvoso. Provavelmente. Você vai responder no dia ensolarado. A não ser. Que esteja chovendo ali no momento atual. Mas sua preferência. É consertar o telhado de sua casa. No dia ensolarado. Você não vai esperar cair a chuva. Para depois ele subir lá e querer consertar. Não. Ou a preferência é no dia que está fazendo sol. Essa engine é muito subentrada.